Bom, toda quinta-feira tem essa transmissão ao vivo que é feita pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente também tem feito reuniões com jornalistas, café da manhã com jornalistas. O Filipe Moura Brasile ontem esteve em Brasília e traz os bastidores, as últimas informações. Tudo bem, Filipe? Bom dia, bem-vindo aqui no Jornal. Tudo bem, Tiago? Bom dia, bom dia, equipe, ouvintes, espectadores do Jornal da Manhã. Estive ontem lá no café da manhã com o presidente da República no Palácio do Planalto em Brasília. Não comia o pão francês com leite condensado que ele postou nas redes sociais durante a corrida eleitoral. Tinha um pão de queijo, um bolinho, um suco de laranja ali para os jornalistas. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube está vendo como é que estava a mesa. E antes um pouco de começar essa reunião, o Augusto Heleno, general, estava falando ali com a gente nos bastidores, falou da importância do fim da cultura da corrupção, falando quem é que vai investir num país que precisa gastar um dinheirão para sair comprando gente. Falou que com a reforma da Previdência vai haver um salto de qualidade, que há muito dinheiro no mundo, os investidores precisam que haja mais confiança no país para que eles passem a investir. Então o discurso é esse de necessidade de aprovação da reforma da Previdência para que haja mais investimento no Brasil. Eu peguei uma frase dele ali, eu acho que ele estava falando sobre as redes sociais, que era um tema muito comentado depois desse embate do Carlos Bolsonaro com Hamilton Mourão. E ele falou que é igual uísque, se você tomar uma dose, tudo bem, mas se tomar uma garrafa, dá alteração. General Augusto Heleno com aquelas frases, e quando Jair Bolsonaro começou o seu discurso, falando que está presidente até 2022, que não é fácil, mas que acredita que o país pode melhorar, ele logo tratou desse assunto também, já antes que fosse questionado. Ele falou, entre nós não tem problema, se referindo à relação dele com o vice-presidente general Hamilton Mourão. Continuamos dormindo juntinhos. Fez essa brincadeira, provocou risos, lembrou que são colegas de artilharia. Depois começaram outras perguntas sobre outros temas, mas lá na frente voltou também esse embate do Carlos Bolsonaro com o Hamilton Mourão, e o Bolsonaro respondeu que é a liberdade de expressão do Carlos Bolsonaro. Falou, sei que tenho os ânimos exaltados, já houve uma matéria aqui de manhã que tocou nesse ponto, mas o Bolsonaro disse que até 2022, pelo menos, estaremos juntos, se referindo novamente ao Hamilton Mourão. Ânimos exaltados, né? O Vila comentou mais cedo, é até uma maneira leve, suave, para se referir ao comportamento do Carlos Bolsonaro nas redes sociais. E o Hamilton Mourão foi bem contemporiz... contemporiz... Ele contemporiz... opa! Como é que é, Vila? Fala aí, por favor. Contemporizou. Pois é. Não foi boa também a minha. Não foi boa, né? Ele estava simplesmente tentando conciliar, vamos falar assim, tentando amenizar a situação, colocar panos quentes, falou que todo mundo tem direito de emitir opinião, que não é porque é filho do presidente, que não pode, que ele está na vida pública, então faz parte do jogo. Ele sempre legitimando a liberdade de crítica. Eu acabei perguntando, porque vários jornalistas se intrometeram nessa confusão, mesmo fugindo a ordem das perguntas, porque há uma nuância aí, que o Carlos Bolsonaro administra as redes sociais do Jair Bolsonaro. Então eu perguntei se ele continuaria fazendo isso. E aí o Bolsonaro falou assim, colaborando sim. Quer dizer, como se ele não estivesse no controle, mas que ia continuar colaborando, como colaborou durante a corrida eleitoral. Ele também fez essa brincadeira que ele fez depois na live, como a gente acabou de mostrar, dizendo... porque houve a cobrança de explicação por que ele não estava tweetando nos últimos três dias. E aí ele falou, quando eu tuito muito, dizem que é para eu governar. Quando eu não tuito, ficam perguntando por que eu estou tweetando. E o general Morão falou que algumas críticas do Carlos Bolsonaro, ou das outras pessoas que fazem críticas a ele, são justas, outras nem tanto. E o Bolsonaro disse que não quer dizer que tudo que o Carlos Bolsonaro fale, ele concorda, mas que conversa com ele e tal. Então foi nesse sentido o assunto. Como isso se estendeu nas perguntas do jornalista, o general Augusto Helene novamente interveio, falando que existia uma obsessão em criar cizânia. Falou que a ala militar, por exemplo, que se divide muito o governo em ala militar, a ala anti-establishment, a ala isso e aquilo. Que nunca houve... que isso não existe, a ala militar. Que nunca houve, por exemplo, uma reunião da ala militar. Mas, por outro lado, falou que tem 40 anos de amizade com o Mourão, que foi cadete dele, que pagou muita flexão para ele. E é bom lembrar que a ala anti-establishment foi um discurso do próprio assessor do presidente Jair Bolsonaro em rede social. Então também foi questionado o general Augusto Helene pelos jornalistas de que a cizânia não está sendo criada pela imprensa, mas por esses embates feitos por aliados e familiares do presidente nas redes sociais. O general Augusto Helene falou que é uma tentativa inócua, que há muito espaço para essas coisas que não são importantes, que os ministérios estão tirando muita gente incompetente. Falou de um diálogo com alguém que eu não peguei o nome, que estava dizendo que os últimos governos tinham horror à gestão, porque isso permitia a roubalheira, e que desfazer tem sido muito importante no governo Bolsonaro. Que não é fácil arrumar 30 anos de besteira, mas vamos chegar lá. E, novamente, exaltou a importância da reforma da Previdência, dizendo que até que havia uma algeriza por parte da população, mas que hoje não há. De resto, o Jair Bolsonaro, desde o começo do discurso, falou também sobre a importância da reforma da Previdência. Lembrou como é que conheceu o Paulo Guedes, que estava falando bem dele no jornal O Globo, aí ele brincou, alguém falando bem de mim no jornal, quem é essa pessoa? E o Guedes estava associado ao Luciano Huck, quando o Luciano Huck desistiu, o Guedes ficou solteiro, o presidente sempre usando essa analogia com a vida conjugal, e falou que o Guedes era mais bonito que o Mourão, então ele se aproximou dele. E foi questionado, ele estava respondendo sobre o Guedes, quando foi questionado sobre o liberalismo econômico e tal, e aí começou a falar de privatização, que deu sinal verde para a privatização dos Correios, isso acabou sendo manchete dos portais de notícias ontem, que a equipe está estudando privatizações, que no caso da Petrobras, sobre o qual ele sempre fez ressalvas, é um passo de cada vez, que não pode vender sem saber para quem, aí ele citou a China, país sobre o qual ele sempre fez algumas ressalvas, mas que começaria pelas refinarias, quer dizer, ainda está acenando com uma privatização gradual, pelo menos ele que antigamente era radicalmente contra. Sobre o preço dos combustíveis, falou que o problema são os impostos estaduais, que quem acaba levando pancada é o governo federal, mas que os estados são os vilões. E sobre as conversas com parlamentares, disse que tem recebido oito parlamentares em média por dia para falar sobre a reforma da Previdência, que está mapeando esse terreno, vocês já comentaram mais cedo, a Vera Magalhães, o Vila, sobre essa declaração do Bolsonaro, de que segundo o Paulo Guedes, oitocentos bilhões de reais seria o limite, que abaixo disso seria muito ruim. A Vera falou aqui sobre o benefício da prestação continuada, aposentadoria dos trabalhadores rurais, que isso provavelmente vai cair, Vila falou do sistema de capitalização, todos esses pontos que a gente vem colocando que são os mais sensíveis e possivelmente não passarão. Então esse cálculo aí está mais realista. Falou sobre o Rodrigo Maia, agradecimento que ele fez na televisão ao presidente da Câmara, pelo apoio para a aprovação do texto na CCJ. Falou, nunca ataquei o Rodrigo Maia, sempre o respeitei, ele deu um exemplo para nós de entrega e abnegação, e até endossou uma parte do discurso do Rodrigo Maia, dizendo assim, não vou falar mais nova política e velha política, apenas política. Então eu percebo aí um movimento de aproximação do Bolsonaro, de diálogo com o Legislativo, sabendo da dependência que tem para a aprovação dos projetos do governo. E de resto falou sobre reforma tributária, que vai ouvir a equipe econômica, que quem tem de economia são eles, não eu. Repetiu isso que ele falou muitas vezes durante a corrida eleitoral, que para a iniciativa privada é preciso, para a iniciativa privada criar emprego, é preciso ajudar o empreendedor, que é difícil no Brasil, empreendedor, empresário, ganhar processos trabalhistas, que a legislação trabalhista já melhorou muito, mas que ainda tem muito a melhorar. Falou de criação de mão de obra, que o Brasil precisa de mão de obra qualificada. Nesse momento ele brincou que tem jornalista, que tem português pior do que o meu, que é difícil, mas tem. Aí arrancou algumas risadas ali na mesa dos jornalistas. E falou sobre o projeto anticrime do juiz Sérgio Moro, que não inclui aqueles projetos que o Bolsonaro tem, que são mais polêmicos, de retaguarda jurídica, policiais, principalmente em operação. E ele falou que ele, Bolsonaro, tem outros projetos, um ou dois projetos de lei, que ele pretende fazer avançar, que ele conversou com o juiz Sérgio Moro no começo, que o Sérgio Moro estava relutante a princípio, mas que essas conversas poderiam ter avançado, que falam justamente sobre aquelas questões de excludente, de ilicitude, mas em determinados casos bastante específicos. E aí citou que ele não gosta, que por exemplo, um policial que reage num confronto, dando cinco tiros, seja punido, porque a justiça considera que dois eram suficientes. Ele fez algumas citações assim de cabeça. Foi mais ou menos isso, Tiago. São vários outros assuntos aqui, mas esses eu acho que são os principais para não me alongar demais. Só uma dúvida, Felipe, não há gravação de áudio, né? Não tem gravação de áudio, tem a imagem, muita gente que está acompanhando a gente pela internet vê as imagens dessa reunião, desse encontro com jornalistas, mas vocês não gravam o áudio, né? Não, os celulares são todos recolhidos antes da entrada na sala, a gente recebe um cartãozinho cada um para ninguém perder o seu celular e depois pega de volta. O que era permitido era fazer anotação, caneta e papel, simplesmente, muita gente ficou ali na mesa fazendo como eu. E estou aqui cheio de papéis que eu nem tive tempo ainda de passar limpo, porque fui lá a Brasília, voltei ontem na correria, ainda fiz o programa à noite. Falou, Felipe, bom trabalho. Muito obrigado.